O primeiro decreto do prefeito Emanuel Pinheiro pretendia repassar 6 milhões e 700 mil reais para a Câmara Municipal de Cuiabá, mas, como todos sabem, foi suspenso pela Justiça. Depois, o valor caiu para 5 milhões e 700. Agora, o Poder Legislativo recebeu a autorização de um remanejamento de 3 milhões e 300 mil reais. E, pelo que foi divulgado, os recursos servirão para pagar as indenizações e os encargos sociais dos 460 servidores comissionados que já foram demitidos. Olha só o tamanho da irresponsabilidade. Demitiram quase 500 pessoas e não existia nem condições para pagar os direitos trabalhistas. A falta de planejamento gerou um descontrole total do orçamento. A coisa pública estava sendo tratada com desprezo. A verdade é que não são necessários esses mais de 400 cargos de confiança. O que todo mundo fala é que isso não passa de um enorme cabidão de emprego e que muitos nem aparecem para trabalhar. Vereadores mais conscientes admitem que não precisa de toda essa gente. Tanto é assim que já existe uma proposta para reduzir também o número de vereadores, de 25 para 19. Pode ser até demagogia do autor da proposta, mas, pelo baixo nível das discussões, ninguém vai sentir falta. Enquanto isso, a grande maioria dos vereadores quer abrir um processo de cassação de mandato do vereador Felipe Velaton, porque ele resolveu cumprir com a missão de fiscalizar. E está dando certo. Na pior das hipóteses, já conseguiu economizar para os cofres públicos mais de 3 milhões de reais. Mas os absurdos não param por aí. Nesta quinta-feira, um cinegrafista da TV Record foi proibido de entrar no plenário da Câmara, porque, de acordo com as regras, ele tinha que estar de gravata. E não estava. Só que as regras só valem para os outros, porque eles não respeitam o que deveriam cumprir. Então, fica assim. No meio de tantos horrores, não esqueça. Tem que usar gravata. É chique demais. E aí E aí E aí